Precisa ser arquiteto ou engenheiro pra construir steel frame? Pô, Helena, eu não sou nem arquiteto nem engenheiro, eu quero fazer a obra de steel frame. E aí, como é que faz? Vem comigo, que meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso, com mais de 12 anos de experiência nesse mercado de construção a seco. Eu tô aqui pra falar pra você o que você precisa e o que você não precisa pra fazer obras maravilhosas de steel frame, igual eu já fiz. Uma coisa muito importante é que as pessoas têm esse mito na cabeça. O steel frame é um sistema industrializado e que vai precisar, sim, e eu sempre indico que tenha, um arquiteto ou um engenheiro na hora de você ter um projeto. A função principal do arquiteto e do engenheiro é fazer projeto, é acompanhar, é vistoriar a obra. Agora, na hora de executar, executar mesmo. Pra aprender a executar a obra, precisa ser arquiteto ou engenheiro? Não. Você pode ser carpinteiro, você pode ser eletricista, você pode ser pedreiro, você pode ser ladrilheiro. Precisa ter disposição pra aprender. Isso sim. Em que momento que eu vou estar precisando desses profissionais que estudaram há muito tempo e que têm muito conhecimento pra poder me ajudar? Vai ser na hora do projeto. Uma coisa importante que você tem que ter na sua cabeça. Quando você tem um projeto e você contrata o engenheiro ou arquiteto pra fazer esse projeto pra você, ele vai te trazer uma economia muito grande. Em que sentido? Quando você pega e faz uma obra sem o projeto certinho, na grande maioria das vezes, eu vou te dizer que, cara, é quase 100% dos casos, você vai estar gastando muito mais aço do que você precisaria. Você vai estar gastando muito mais estrutura do que você precisaria. Em alguns locais você tá botando muito aço e até em outros locais vai ter um lugar que você vai botar pouco aço. Que pode dar problema. Agora, quando você tem um engenheiro ou arquiteto, você tem certeza que, pô, o cara estudou pra isso, né? Que ele fez a melhor utilização do sistema e que ele tá te trazendo uma economia garantida. Pede sempre pra o cara que fez o projeto ir lá dar uma olhada na sua obra, fazer uma vistoria, ver se você montou tudo direitinho, como uma verificação. Querendo ou não, somos seres humanos. Seres humanos erram. Não custa nada você pedir pra aquele cara que projetou dar uma olhada na sua obra, vistoriar e ver se tá tudo certo. Ou então ele te indicar alguém que possa fazer a vistoria e te ajudar pra validar a qualidade do seu serviço. E até ver se você não papou nenhuma mosca. Fechou? Não precisa ser arquiteto ou engenheiro pra tá trabalhando com o Steel Frame. O mais importante é você aprender. E se você tá vendo esse vídeo, já é um bom sinal que você tá aprendendo bastante. Outra dica que eu vou te dar pra você aprender bastante, entra na nossa lista VIP de WhatsApp, que eu tô deixando o link aqui embaixo no descritivo do vídeo, em que lá você recebe informações exclusivas sobre como bombar no mundo do Steel Frame, ter muito sucesso e alavancar suas vendas e deixar aquela concorrência de esléu pra trás. Fechou? Então se você curtiu esse vídeo, dá aquele seu like, se inscreve no canal e não deixa de entrar na minha lista VIP. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.